Nós vamos conceder a palavra ao prefeito de Canoas, ao Jairo Jorge, que vai falar sobre o CAF Mesa Federativa. Na sequência, nós vamos dar a palavra ao prefeito Arthur Vigílio e ao prefeito ACM Neto. Prezado senador Renan Calheiros, presidente do Congresso, presidente do Senado, caro deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal, queria, em primeiro lugar, agradecer a essa iniciativa inédita dos senhores de diálogo com os prefeitos e prefeitas. Queria saudar a todos os senadores, na pessoa da senadora Ana Amélia, na querida senadora do Rio Grande do Sul, e em nome de todos os deputados, nosso querido deputado Paulo Teixeira, também querido amigo, em nome de todos os deputados e deputadas. Presidente Renan, presidente Eduardo, nós queremos, no Pacto Federativo, ampliar o diálogo com o governo federal, com os estados e com os municípios. Para isso, nós já temos o Comitê de Articulação Federativa, já existe este comitê, mas é preciso normatizá-lo, é preciso instituí-lo. E eu queria registrar que já tramitou na Câmara Federal, já na Câmara dos Deputados, está agora no Senado, o PLC 135 de 2011, que disciplina, que institui, que organiza este Comitê de Articulação Federativa, a CAF. Na CAF, está lá a Frente Nacional de Prefeitos, com o nosso prefeito Márcio Lacerda, mas também a Confederação Nacional de Municípios e a Associação Brasileira de Municípios. É uma mesa de debate, de discussão dos prefeitos com o governo federal. Então, nós pedimos aqui, em nome dos prefeitos, que o Senado está agora para designar o relator na Comissão de Constituição e Justiça, que possa dar celeridade ao PLC 135 de 2011. O segundo tema é a questão do Conselho de Gestão Fiscal. O Conselho de Gestão Fiscal foi criado, está lá, identificado na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101. Veja que este Conselho de Gestão Fiscal, ele ainda não foi também disciplinado. E nós estamos aqui pedindo que o PLS 424, de 2013, um projeto aqui do Senado Federal, que dispõe sobre a comissão, a composição e a forma de funcionamento desse Conselho de Gestão Fiscal, que está no Senado também aguardando aqui o designar o relator da Comissão de Constituição e Justiça. Então, esses dois aspectos estão no Senado, querido presidente Renan Calheiros. Nós queríamos pedir aqui celeridade, tanto na questão da CAF, como também no Conselho de Gestão Fiscal. E, por último, nós pedimos aqui o apoio dos senadores e dos deputados para a ideia de uma mesa federativa plena. Nós entendemos que governadores, prefeitos, governadoras, prefeitas, precisam sentar com a presidência da República, com a presidenta, para que nós possamos discutir temas comuns. Nós citamos aqui a crise hídrica, o tema da mobilidade, e nós queremos constituir esta mesa permanente. Isso é muito importante, pactuação, e eu quero encerrar falando isso, para que nós possamos avançar na repactuação, numa reforma, num novo pacto federativo. Em 1885, ou seja, 130 anos atrás, ainda no tempo do Império, o governo central tinha 77% da carga tributária, as províncias, 18%, e as cidades, os municípios, 5%. Passaram 130 anos, hoje o governo federal tem 57%, os estados, 24%, e os municípios, 18%. Nós estamos propondo um novo pacto, 40% para a União, 30% para os estados, e 30% para os municípios. Isso se dará, como falou bem o prefeito Recife, num período longo. Mas é preciso começar esse debate, e é exatamente isso que nós queremos construir, a partir da mesa federativa plena, a partir da CAF, e também a partir do Conselho de Gestão Fiscal. Então, presidente Renan, presidente Eduardo, são essas propostas que nós estamos encaminhando para os senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito. E nós vamos conceder a palavra ao prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. É nosso amigo querido, ex-senador, um dos grandes quadros dessa Casa do Congresso Nacional, que vai falar sobre empréstimos externos. Com a palavra, prefeito Arthur Vigílio. Muito obrigado, presidente Renan. E, ao mesmo tempo, eu apresento as minhas saudações a você, ao presidente Eduardo Cunha, louvando a iniciativa que é da maior felicidade, e com certeza vai ao encontro da necessidade dos prefeitos e dos governadores deste país. Percebi muita lucidez na estratégia do presidente da Federação Nacional de Prefeitos, o prefeito Márcio Lacerda, de procurar concatenar, com vossa excelência, com o presidente Eduardo Cunha, as possibilidades de aprovação de projetos que comecem e terminem no legislativo. Isso significa um gesto de independência do Parlamento, e significa um gesto de lucidez política de vossa excelência, do presidente Renan, do presidente Eduardo Cunha, e do presidente da Federação Nacional de Prefeitos, o presidente Márcio Lacerda. A grande verdade é que nós estamos diante de um impasse. A matéria que me incumbiram de, sobre ela, discorrer, os empréstimos externos, ela é a única que ultrapassa os limites de decisão do legislativo. É a única. O governo federal alega que conceder empréstimos externos agora, ele que ao mesmo tempo está procurando para si empréstimos externos, que isso impactaria o primário, os superávites primários. Se é assim, eu contra-argumentaria, dizendo que o ministro Levi confia em que há uma reação a partir do segundo semestre, e confia que há uma retomada de crescimento econômico, e eu desejo muito isso, não sou irresponsável, procuro ser um bom brasileiro, governo uma cidade que tem problemas e que necessita muito de paz neste país, necessita muito de crescimento econômico para ela própria enfrentar os seus inúmeros problemas. Nós lá sofremos duas vezes, nosso polo industrial, que sustenta em 79% da economia do Estado, ele vende para o Brasil, e o cliente Brasil está comprando menos, e tende a comprar cada vez menos com o aprofundamento da crise, do polo industrial de Manaus. Mas muito bem, o ministro Levi confia piamente na retomada do crescimento econômico, a partir do seu ajuste dolorido, mas acredita na retomada do crescimento econômico a partir de 2016. Se é assim, então seriam aprovados os empréstimos externos, premiando as cidades e os Estados que cuidaram da saúde financeira, da saúde econômica deles próprios, e que, portanto, merecem receber empréstimos com juros baixos, com carência para pagar, como prêmio a terem sido responsáveis no lidar com a questão econômico-financeira. Os empréstimos seriam liberados para efetivos gastos a partir do momento em que recomeçasse o crescimento econômico brasileiro. Portanto, segundo o ministro Levi, a partir de 2016. E há algo que escapa ao meu raciocínio, que pode não ser o de melhor alcance ou de maior alcance. Estão emperrando também a análise inicial. Os projetos de Manaus, por exemplo, todos estão na fase final. Os projetos de solicitação de impréstimo externo, de outros municípios, de outros estados, estão sendo barrados na fase inicial. Isso eu não consigo entender, a menos que persista um pessimismo na própria área econômica, do tipo, eu, área econômica, não acredito que a crise acabe tão cedo. E não vejo mal nenhum em se permitir que avancem os projetos até chegarem ao momento em que poderão ser deliberados pelo Senado. E olha aqui o compromisso que proponho. É que no momento em que a economia voltar a crescer, e esse é um compromisso do ministro Levi, e eu falo dele, porque confio nele, inclusive, tenho uma ótima impressão da pessoa pública que ele é, que ele tem sido, a partir do momento em que a economia cresce, esse momento anunciado por ele, e por isso, tanto sacrifício ele exige à nação, esse momento seria 2016. Muito bem, peço uma coisa, senador Renan Calheiros, peço, presidente Eduardo Cunha, peço à vossa excelência que lhe derem uma pressão democrática nesse sentido. E no meu caso, e não tenho como deixar de falar no meu caso específico, pode ser que haja alguma outra situação lamentavelmente semelhante, mas a minha cidade sofre um cerco econômico cruel por parte do governo federal. Punem um povo que me elegeu com quase 70% dos votos, e vamos ser bem claros, pelo simples fato de eu ter sido durante oito anos líder da oposição ao presidente anterior, ao presidente Luiz Inácio Lula Silva. E mais, se o meu currículo político, se ele influenciar na concessão do empréstimo, na concessão de verbos federais que não vão para a minha cidade, então eu posso me desiludir desde já, porque eu não vou mudar a minha personalidade, não vou ceder um milímetro na minha coerência, não vou de nenhum momento perder um pingo que seja da minha altivez, não vou. Eu entendo que o dinheiro público, e olhem as coisas complicadas que acontecem no Brasil, é a mistura entre o público e o privado. Alguém que acha que pode dizer, para o inimigo eu não concedo nada, para o amigo eu concedo tudo, alguém que raciocina nesses termos, acaba cometendo os deslizes que hoje ameaçam desestabilizar politicamente este país. Portanto, eu deixo bem claro, eu exijo, em relação a Manaus, respeito e um comportamento efetivamente republicano por parte da senhora Presidente da República, por parte dos seus ministros, por parte de quem compõe este governo. Eu me sinto punido, eu não, mas o meu povo punido, pela atuação inflexível que eu tive de líder de oposição, cumprindo o meu dever. As urnas me mandaram fazer oposição, e eu fiz oposição. As urnas não me mandaram aderir, e eu não aderi. Eu cuidei da minha coerência. Mas não falo demais de mim, falo dos prefeitos como um todo. Nós precisamos, sim, aqueles que têm capacidade de endividamento, de recorrer a empréstimos externos, tanto quanto o governo brasileiro está procurando, ele próprio, recorrer para ele a empréstimos internacionais. É uma forma, inclusive, de nós movimentarmos a economia, garantirmos empregos, gerarmos empregos, e podemos, por essa via, até ajudar o ministro Levi a cumprir o seu desejo de ver o país crescendo já a partir de 2016. É uma forma que os juros são baixos, o prazo de pagamento é longo, nós temos carência para pagar, portanto, é um dinheiro que, a meu ver, interessa muito para que se possa manter esse país com o aspecto de um país que não parou, com o aspecto de um país que quer avançar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente Carla Seda, presidente Renan Calheiros, Márcio da Seda, presidente Renan Calheiros, presidente Eduardo Cunha, senhoras e senhores prefeitos, senhoras e senhores senadores e deputados. Muito obrigado.